A tradição diz que a virada do ano tem que ser de branco, né? Pra trazer paz, tranquilidade. E é claro, né? A gente tá acreditando que 2019 vai ser maravilhoso. Vamos começar falando das roupas brancas, porque é difícil, né? Ele é amarela, é difícil tirar mancha. E ninguém melhor pra tirar isso são vocês, né? Dry Clean, especializada, produtos importados. Principalmente agora, a Reveol vai pra praia, vai passar lá na praia, vai pular as sete ondinhas pra trazer mais sorte ainda. Protetor solar, mancha, e mancha muito a roupa branca. Conta com a Dry Clean, traz aqui, que a gente tem solução desde a sua saída de praia até pra tua camisa, a tua roupa branca. Passa, pula as sete ondinhas, faz todas as superstições que vocês têm, o ritual que você tiver, mas depois conta com a gente pra gente cuidar da sua roupa. E é bacana porque você trabalha com produtos importados, Então, independente da mancha, você tem aí um produto especial pra deixar aquela mancha totalmente nula, né? Sim, principalmente aqueles casos de migração. Sabe que a gente acaba juntando tudo na máquina e às vezes vai uma peça colorida, vermelha, e as roupas saem de lá todas de outra cor? Não passa nada. Traz aqui na Dry Clean, que a gente reverte pra você. Tá vendo só, gente? Então, olha, o Shop Mix quer desejar a você um 2019 muito próspero, com mais sucesso, que a Dry Clean já é um sucesso em Piracicaba, e que grandes parcerias aconteçam durante o ano todo. Assim seja, que 2019 seja um ano abençoado, de muita luz, muita paz e muita prosperidade pra todos, principalmente pro Shop Mix. Obrigada, um beijo pra você e feliz 2019! Feliz 2019!